em Belo Horizonte, em Cherubo de Minas Gerais. Minas Gerais é a estátua no sul-oriente do Brasil, de Rava, Vircão, Vicente, de mil quadratas e quilômetros. De este ano, é a 27ª FEDERACIA ESTATUO NUOI em Brasília, estando o estado com a maior território do Areio, e a 2ª em nome das lojantes, situadas na região do sul-oriente da Lando. A flagra de Minas Gerais mostra o triângulo que, em 2ª é inscribida na latina de viso, liberta quase zero também, liberta e ser malfrue. Cherubo Belo Horizonte. Belo Horizonte é explanada e construída por isso, a política que administra a Cherubo de Minas Gerais. A Cherubo tem cerca de mil milhões e do ano de alojantes de essas 3 grandes urnas concentradas na Lando. Liberta do Palácio, o panorama de La Urbo, o Liberta do Palácio, o futebol do Sato Ono, o preguiço de São Francisco. Geografia. A estatura de Minas Gerais está dividida entre trichefa e biómo. o futebol do Sato Ono, Sequeio... Brasília Tropica Savana, Cerrado, em Portugal, a Lima, Atlântica, Arbaro. Sequeio... Brasília Tropica Savana. A geografia. E a topografia, essas três montadas, a montagem, a texão, varia entre 900 e 1.500 metros. Essas montagens que são belas aquifas. O clima, essas tropicas, que varia de malvara e rumida veteiro no sul do Estado, diz a cerca que varia veteiro da região do Norte de Minas. Hidrografia. Para o grande número da fontes que viram, a estátua está descontada que é a árvore de Brasília. Muitos estilos que viram haviam energia, agricultura e turismo em Brasília. Com grandes excessos de hidroeléctricos, plantéis, acumados e canais que libertam e turismados. Ribeiro-São Francisco. Na Ribeiro-São Francisco, nas Fícias em Minas Gerais, se transfira fresco o sul do Estado, direto ao norte-oriente da Lando. A hidrografia bacena de la Ribeiro-São Francisco, é a estreia grava por la Brasília sócio-economia desvolvido. Diz a raiva bonas átimas do com, que o economia reupe la turma reglionam. Diz a raiva na hidroeléctrica e central respondeção pré-improvisada do que 27 municípios na Federação. Cláudia, na Atlântica Arbaro tem três grandes espécies que são uma das plenitias e biodiversidades Arbaros sobre o planeta. Eles têm grandes reservas de plantas com anca, filíquos, orquideas, bromelias, palmas, e esse divergência ocorre para o climato e rúmedece. Na terra do Brasil é o mais grande bioma do Estado. Em esse bioma, as secas e as flutas sezões são bonas e finitas. O vegetal são bonitas herbes, arbustos, e árvores colorais feijos. O vegetal é denso e rígido flor e unitáxas que plicou 3.000 espécies condensadas do bioma. em secas regiões, cactos, dominam a secas regiões no norte do Estado. rígido. Siam vivas, de essas nomitas tiam verdes, já ili capablas conserve ciam coloroim tai aspecto vivantem e pos quiam ili sequitias. díg ventrula árvores. Díg essas árvores ostentrovítem secas regiões, princípio fosse capaz de resistir la sec periódum charg rávores la potência absorbe árvores em si interno. Díg parcenas a la familia balbaba. Antigo famílias com procías blancas floras e tendências a log mir abelum di anca o rávores curaça e propagem estante indiquita por redux sangrado lo que di areio caireu que des amig demolecita raupe. Fauna xirrava varian fauna distribuída interlagrava bioma que la cerrada arvores de sete árvores mal fermitas amparo e la atlantica arvore. Exemplo, trigo iaguar iaguar guaralup serpento simio tucano cai emu denado siuro oracimieto anasso luja aral diversas espécies de 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 do pas no rato o cimais a ta per mi po vasir yo mette plima rapide ok la humoy volas giù yo mette la foto Isso é uma boa informação. E aí grava esse segmento, mina e companhia, ofereço, metrágio, corpo fabricado, texila, eletrônico, mecanica, metaloguia, estalfaristo, aí construado. Turismo. Inhotim Museu. Inhotim Instituto, essas botanicas de ardeno de uno é la playgrava em tempo e coleto em Brasil. É considerada la playgraña subchela Museu en la Mundo. Distrituas em Brumadinho, urbo nos sete de quilométro por de bel horizonte. Largo espaço, cunhigas a caixão, é montritas em galerias integritas com la pesagem. Espaço, chicauatas de árvores, lagos, flores, cainaturas, vestidos de la soja mídia. Historia urbo. E o urbo, essas proxímias, liguitas ao la historia que evolua de Minas Gerais. E de essas trece chatas de turistos, o cia e colônia e fraitos. Bien, la norma de historia urbo en Portugal a vivo, estas Ouro Preto, Congonhas, São João del Rey, Tiradentes, Mariana, Diamantina. Minas Curiato. Minas Curiato, la curiato de Minas Gerais, es el excesivo que lo concentra en la plena diversión de plato en Brasil. Cháren que el región del Estado, es el que existe más fama tipo manjajo. Un ingrediente son introduzido en abundó en campara locu. Tipo hay plato y de minas acuíratos. Brasico, manioco, más farona cacho, viando, cocajo, bobageo, cocajo, paseolo. Estas discutimos en Minas Gerais, invitamos amigos por un cheque, un cafo. Hay fromage a pano, maíz a pano, cocajo, 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 cocajo. Mais farona cuco, cocajo, cocajo a pano. Bon appetito. Promage en Minas Gerais. Para i cabemans de fromage, esta parte de la minaza de vicilo. La minaza acessarita y fromage, estos productos que usaban historiando técnicamente, que los deben de la colonia de tiempo. Tive essas mãos reconhecidas e promédios que o Young Guinness muitas internacionais concursos. A diversa tipo de promédio está no tempo fabricada em uma grande campara posidade, usando a tradição entre setores, caixas transunidas em três horas de geração ao geração. O gosto de farisa e promédios variados na região, que já se producou de diversos fatores, lá o texto, a caracterização do mundo que é o bovino pastigas, o clima do clima, a árvore, interagir fatores que dão únicas gostos aos diversos produtores. Tivem, em Minas Gerais, essas outras produtantes regiões de la reconnata, rata, promagio e minasso. E lhe é extremamente preciso a que nos quita e a que citas de la autoritata. Muito bem, muito rápido. Muito bem, muito bem, muito bem apresentado. Sim, Ana, muito bem. Muito bem, vocês falam muito rápido, que vocês devem realmente aclarir como em que o aspecto de Minas Gerais, não é, Ana? Muito bem, muito bem, muito bem apresentado, Ana. Muito bem. Repito, Dani. Vendo ao Minas, que vede que diz 10 kg e gramos e pli. Estas terura, la manjagem de Minas por tiui. Estas minas sanas, mas eu digo que o que Ana diz, é absolutamente verdade. Estas estultas ir às Minas Gerais, que manjam muito de formagem, que vivem na normalidade da Estatua. Estas muitas curiosidades, Ana irá mais rápido, mas essas muitas coisas em que eu não posso falar para Minas Gerais. Exemplo, nós temos todos os prelegos, apenas para a gastronomia à parte. O manjagem é um absurdo bom gosto. Para o Brasil, nós temos todos os prelegos de Minas Gerais. Os prelegos de Minas Gerais, eles também têm um absurdo bom gosto. Os prelegos de Minas Gerais, eles também têm um absurdo bom gosto. Sim, sim. 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 Muito obrigado, Vin, por você apresentado com clara voz. Obrigado. 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 e humilha pessoa. Eu gostaria de agradecer a você que Ana Peterman, minha prelegantina, já é uma diplomata e a professora mais e a professora e a professora para o salubrido, médio e aquário, médio e o esperantês brasileiro. Eu gostaria de agradecer para a sua honra e alegria para Minas Gerais. Sim, sim. Não, tudo é clara, pronto. Sim, sim. Tres placas a mim e me agradeço e a verdadeira já é na época, estrae, riqueza, e a minha ocula é muito feliz que ocula saiba. Sim. Bom, é porque eu compreendo de Minas Gerais em Brasília na aula de História me mostram o mapa da tua região na Jair Centro de Oc me mostram o mapa do Brasil em mil Vivida que é o Brasil estes do centírio e posta e esplimar produtos centírio posta venho de Portugal em tal Brasil que ama venez onilás em tiu e pouco nur tiu vasta regiões de lando vidu que o multe la estado São Paulo estes grande tiu estes São Paulo e facta la capitania de São Vicente que o estes chitie dum do centírio e plivastidios ao tiu longa terreno Minas Gerais só estes justes chitie vidu nur em teu regiões tias rio de janeiro tias estato que milódias no Espírito Santo que estato Bahia la unua ce furbo de Brasil exist tia poste de transloquidios ao Rio de Janeiro cae ni haves Pernambuco que estes grande vidu que om vasta ca diz vidis diz dividis en diversa alia estato in un tempo ca parto venez a Bahia caito plo sed tia esse simple Brasil en tiu epoco sed tu poste la el covro de oro en tiu regiono oro diamantoi en tiu regiono do la portugalo decidis a partigi din della estato e la lia estato e della lando mi montros las men vidi a tiu eble a bon tiu iestas la ana presentes quel kenel tiu in minas sa in pre ge di normal essas ya vidu la simbolo della crono de portugala es colonio es marco cai es es du pre geoi en san francisco jacis cai e cai nas senhora educano es es due en la urbo mariana que es la un urbo de minas gerais es es tiu i du es es la marco de la colonia parto sed vidu la montaro i omit representato de tiu epoco que am fact minas gerais comence ec burjoni en la en tu momento de de tiu parto post tiu estas yama tre i omit mal nova mampo ancao esses minas gerais rio janeiro espirito santo são paulo iam desdividita tiu estes la region cia oni trovis oron sed num tempe minas que estes mineo de ferro fer erzo estes uno de loco que donas multum de fer erzo la mundo cia la erzo de ferro cia estes uno de la plai pura de la tut ter globo cia tiu ferro num tempe cia el tiui montaro farita iel ferro e tutte planigia e benigia pro la facta che oni exportis multum de tio ferro de Brasilo cefe au cinio num tempe cio né tu estas la decioca iar centa colonia estes multe da indigenoi cae la portugal devene homo iam brasilano non tempe Brasilo cae cefe en Minas Gerais oni estas vera mixaggio inter nigrului indigenoi cae portugal devene homo do la coloro de multe minasano estas iomette bruna pro tia grande mixaggio oni ne plujabas propadire nigrului en la lando ni habas nigrului tammen ili estes temal multe i compare con la plimulte de la mixita i homo un tempe la lando oni et diras que la brasil raso comence a formid ca en Minas Gerais estas un veltio y especi meno en la tuta lando pone estas multe in aferron cede suficias por iobete troiri en la detalhijo de Minas Geraiso ci oni nomas ti un mix raso en tiel mestizo povas esti charoni havas cio in spezzo in de mixaggio in brasil cio in mestizo povas esti nigrului normale mestizo la portugala estas ti estas mixaggio interrasso nonine es fact in existas rasoi homai rasoi estas unica cio ni ni diferenzo la cromosoma aferro estas absurde minimuma sed la coloro de la de la auto cio nè que io mette en la capo de normalai homoi desvidillas la homen rasoi sed ti esti mixaggio esti esti stres interessa vi devas iel consideri che la portugalo qui venis a la lando venis solai qui al virui cai ili trovis nur la indigena e virinoi normale planteio de cafo planteio de 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 sucercano y caiti el plus cai anca en lameneo il intermixiges la portugalo chatis la nigra nigro halta i virinoi cai oni productis inter crampo multain esclavo fare de portugalo con la esclavin cai tiu es farijes esclavo la filo por labori e cai tiu es legio do tiu tempo do mia lando da ore havas tion problemo lando de multai havas nur patrinui mi havas patroi cer multai homoi da ore ne respondez tiu multe pro si ha productitai filoi tiu senso de familio estes iel helpata de religio kiu iomete bremsis iomete tion cai preservis la familion sed cefe inter la blanculoi ne inter la afro afric devenai homoi sed nun tempe ni havas problemo in tiu nomata i faveloi giuste protio multai homoi estes sem patrai ili estes nur patrinais havas patrinoin ne patrae pro tiui daura cutimo producti filoi oni tepe de pulpovas producti tiom da filo char la vivo farigis economie tre complexa cio sedem in gerais oni havas grandan vanton da negro halte homoi que venas pro la esclavetza chefe in tiu regioni de oro de oro preto cai tiu regionu centra regionu de brasilio la kiel en salvador anca o estes la densetza de nigro halte homoi estes alta sed de nun tempel amixaggio farigis presco nevitebla da ore oni havas problemoi relate ao tio relate ao anta ucho ix sed de net iom forte kiel estu zena lì a lando i l'ant ucho nun tempel brasil estes economia plei parte economia sed oni havas multe mal riche homoi ancora sed oni ne havast tiun ante ucho kielena en o son o son contra nigrulo i caia partigas nigrulo tai blanco ne tie ce oni iomete estas multe plimixitai rilata o tio vien koreo vien havast yun problemo chefe koreo estas las alian 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 problemo kiel vichy wichy ase chien na mondo trovi jas abunda problemo paru antau jujo iusense mi povesti rikie antau jujo estas mia sorto au ni tiel miserigas ni vivon mem no no kiel kiel eb le memori mi stas psikologo kai mi bone sias kiel naskijas anta ujio dio sas nur pretexto por pli grandigi sian privilegion churasa ou chur religia au chiu esas nur mensol pravigilio por pli pli grandigi sian prestigi ou privilegion mhm 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 no dv how to coloro religio kailia afaro itio povas pli rici ou pli buntigi nian vivon sed si rola kiel Cê faz causa, discriminação, certo? Obrigado, caro Ana. Cê me rai-tus demandi via facon. Quê é essa via faca estudada? Quê é essa via faca? Via faca é odontologia. Cê faz causa, discriminação. Ah, discriminação. Oh, discriminação. Cê me rai-tus demandi ion an Ana. Duhum via presento, vi mentiske estas tre diversai receptoi. Cê unii cache transtornas. Cê me rai-tus demandi kial, cache. Cê me comprena, Ana. Cê é essa secreta, né? É secreta, não é certo. É de familia ao familia, generação a generação. Essa é o negócio, como é que eu falo? É o negócio. Negocio? É a economia. Você diz, né? A economia que você quer ir, não é? É só coca-cola. Você não precisa da receita de coca-cola. Sim, é compreendível. Então, para fazer o formato, por exemplo, são três títulos para fazer isso. E os seus segredos, eles amigam a marca do formato. Não tem tempo que não tivesse uma questão. E eles dizem que eles têm uma questão de fração do formato. Eu reconheço a nome da Exterlandia. E isso é uma grande costa. Para mim, brasileiros, com a fração do formato, eles não conseguem fazer isso. Isso é uma grande costa. Nós começamos a exportar ali, no? À Argentina, a minha Argentina... No Brasil, mas manchas o formato! Nós, 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 nós amamos o formato. E são também muitas coisas. E ainda não há долia. Na verdade, não há milhares ou não são valores. Tudo isso é muitas coisas. Mas eu não me lembro, estou vendo em Argentina, brasileiros de comércio. Eu não me lembro disso. Mas nós fazemos comércio e produzimos muitos comércio. Em Nielo, também exportamos em seguidores. E ocasiamos que nós podemos exportar isso em geral em grandes empresas de Inglaterra. E isso é uma coisa que eu falo sobre a família, recepções e tudo mais. Isso é uma verdadeira, uma legenda. E eu me lembro de um certo ponto. O seu produto é morto, e aí você ouve seus filhos para transmitir os segredos. De vinho produtado. E eu disse a Lili, Eu gostaria, queridos filhos, que vocês veem que o vinho pode também fazer para os vinhos verdadeiros. Você compreende? Para os vinhos verdadeiros. Eu gostaria, queridos filhos, que eles usam muitas gêmeas e que o vinho não é pura vinho. Eu gostaria, queridos filhos, que eles usam muitas gêmeas e que eles usam muitas gêmeas e que eles usam muitas gêmeas e que eles usam muitas gêmeas. Então, eles me perguntam, qual a vinho não é só o sucesso? Porque o sucesso é muito evidente que eles usam muitas gêmeas. A vinho não é só o sucesso, mas o sucesso que eles usam muitas gêmeas e que eles usam muitas gêmeas. E se eles usam muitas gêmeas, eles usam muitas gêmeas e que eles usam muitas gêmeas. E isso é muito perigoso, porque eles usam muitas gêmeas. Porque as pessoas causam muitas gêmeas. E assim, muitos vinhos culturistas foram desgêmeas na Austrícia. Só por isso, porque eles só gostaram de fazer. E eles não interessaram a produzir a cancer das quais eles usam. E eles simplesmente precisam reconhecer que eles são uma das mais melhores produtores do vinho no mundo. E em um tempo não gostaram mais do que os vinhos austríais. E para o que vocês viram, eles me dizem que eles não gostaram disso. Mas as coisas são absurdas. Eu já fiz em 2017-2012, que foram problemas de vinho. Eles foram teus aprecemos de marcas, de qualquer um marcado de vinho plenário. É MUCHO. No Brasil nós não temos uma situação que eles estão. Mas, em um tempo, a manchagem é muito boa e controlada. Contra a gente não pode exportar. Eles gostam de exportar muito no dia de produção. Existe pela grande economia que vem do Brasil. O povo sofre muito mal, mas tem que produz a nutrição, em um tempo, e enriquece por muito. Se tem controle, isso é alto nível. Você tem que compreend-se que eles precisam doce, o vinho, o Riesling. O meu, sim. Já está doce, não é? Sim, sim. Comparo com a alia e o vinho vero, já está doce. Sim. Se tem tempo, a concorrência é interessante, para a Austrália e os vinhos alemães. Sim, sim. Que é uma boa amiga. E esse vinho, a germã, é mais doce. Mas eu também. E os vinhos alemães gostam de vender o vinho alemães. E eles colocam essa substância, que é um absurdo e perigoso. Malgo que eles são extremamente grande a quanto, mas eles são absurdos e perigoso por causa do câncer. E eles fizeram isso durante algumas horas. Então, eu e vejo, se você encontrou o aceto austrílico, vinho, não. Tudo é não. Porque a Austrália é a Europa, a alta qualidade. Então, eu vejo, o aceto é absurdo e perigoso. Absurdo, verdadeiro e perigoso. Então, do câncer, no mundo, eles têm problemas em relação ao falso. Câncer. É incompreendível. Avidemo. Avidemo. Nascas muita, muita problemas. Não é só para ti, mas, do que eu vejo esses, esses muitos produtos, produtos de... gen manipulados. Manipulados. Ancautio esta segue. Tangera factura. Núrdo, dolcigilo e sed. Gen manipulado. Ancautio esta esterura. É, isso é vero. Ah, parou, é mito? Que o ensino vai ser gen? Gen manipulado. Ah, gen manipulado. Gen manipulado de geno. Isso. Ah, é. Então, eu postei um, oní mal permessas, manipulado de geno. Ah, oní tu tenei capablas, antau vidi, qian consequenzo, consequenzo oní havos, estontece. Sim. Esse é o problema no Brasil, quando tem as ferramentas de Monsanto. Monsanto é um grande emprego, o som, não é? Ele manipula o gênio. Manipula o gênio de maíso. Por exemplo, maíso e soio. Ele, em um tempo, soio e maíso que nós plantamos no Brasil, ele não tem mais controle. Ele está tudo manipulado. Então, eu vou me desculpar para a minha expressão. Monsanto é um gigante bandido. Monsanto é um diabo. Sim. Mais um diabo. Ele é inacreditável na vida. E... Então, ele... Então, o homem é sano. Estão... Não tem problemas para ele. Ele já está tão... 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 Me desejas iri antawe iomete, me desejas montre la verda, Mateo, a senhora lhe nos sume. Ah, seguramente. O que é o seu, meu Deus? O que é o Mateo? 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 Mateo. O en Portugala, Cuja. cuja é um pílo que unir suchas a vía estás varma ao mal varma parma parma charla mal varma no medias tererê estás até na norte de brasil o enlante centro de regiões de brasil mato gros 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 tira esta d'olga esta es una y es yo mete d'olga cd la la gaucha estás amada amara amara cd la flaro la flaro de la red esta es trebona ah bueno cd la flaro cd sempre la flaro né minuto facetti tam en mia flar me moro sentis jim teo aperos en la venonta el dono de sum la venonta el dono de sum permesos flari la mate hervon cai tui postiu a lia versio permesus permesos doni a la lia partoprenanto por gustumi la mateo tralá tralá interretto bonheghi 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 me chato se eblos que estas anna pieterman vi volas substreque ion pretiu inyotin museu anna tiu vi povas montri de novi tiu tiu bildo yes yes bon volo es chanas amistra interessa kion mi desiros diri alvi pretiu inyotin museu kion mi desiros diri alvi pretiu inyotin museu ancora ni aperas anna vieta 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 jen 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 j O fato é que o museu, o seu museu, se situa na urba Brumadinho. É uma urbita, que não é com 300 mil lojantos, apenas 60 quilômetros de Belo Horizonte, que é a urba, a chefe de Belo Horizonte. E a coisa que eu quero substituir é isso, que quão significam a palavra inocente? Eu mesmo não sei sobre isso. Veja, na aula do jovem de Brumadinho, a loco é bem, aparente ao meu empreendimento, que no artigo 19º funcionou na região, e o que você responde só é o anglo, que é o nome de Timothy ou Timoteu. O nome dele é Sr. Tim, que é na loco língua fina de Inho. Inho é um nome novo que é Sr. e depois do seu Inho Chin faria Inho Chin. Para o seu nome interessante do seu museu Inho Chin Museu. Inho é Sr. e o Inho Chin é o nome do Angelo que vem da sua região. Isso é interessante, não é? Inho Chin. É um nome novo que é muito estranho em Portugal. Eu acho que é um nome indígena. 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 O que é que é um nome indígena? Sinho, senhor, Inho. Sim, senhoras e senhores. O paisagem é muito colorido e você encontra mais diferentes locais. Você compreende que são as artes de origem, não é? Só no Belo Horizonte é um planeta. O planeta do Belo Horizonte é cerca de 8 de novembro, não é um contorno, cerca de 20 de novembro. Mas quando você começa a construir a urba, você faz uma urba externa, muitas vilações e apérias, e o ferro não existe um planeta. O planeta do Belo Horizonte é todo o planeta. Que é a Brasília. Já então, o ferro de Minas Gerais é tesouro preto. Tio. Agora, região. É o belo Horizonte. É o belo Horizonte, que é o planeta do teu tempo. É o meu planeta. É o planeta do teu planeta, que é o planeta do teu planeta, do teu planeta, na área externa e região do teu bão. você vê essas bela urbo, Belo Horizonte, essa é minha urbo, porque eu me chato, essa é bela urbo. Sim, Minasquite em Belo Horizonte. Sim, Minasquite em Belo Horizonte. Sim, Minasquite em Belo Horizonte. Eu prefiro ir ao Rio de Janeiro, que em um tempo é a Plágio do Nord-Oriente. Tudo se merece. Admirando a Plágio que você tem no Nord-Oriente do Brasil. Também tem o dano em um tempo é o Recife, que é apenas um monte de charco. Sim, Minasquite em Belo Horizonte. Tudo mesmo. Então, tem um parado que eu me escoltou. Eu me juíste. Então, você não visite o Brasil, não? Não, ainda não. Então, eu vi o plano, posto da pandemia. Eu, o meu. Ah, o Slocilo. Isso é interessante dizer que, em Belo Horizonte, em Junio, não tinha que assistir em Brasil, não o Congresso do Esperanto. Juste cittia a minha urba E beira um preto Do, cio, yes Cio, elviam, estra de non invitatem Ah, c'è esta? Yes, c'è esta, yes Cio, qui am? Nyunio 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 Então, vi dono Informa, anticipe Por disconeghi Cio, comprenai, versenicis Versenicis, se mainen Iam havas la afixion Por disconeghi a la homoi A la esperantestaro Ca e la temaro, eso estrae interesa Por ti o congreso, estas Daori povo, cio, ne? Yes, yes, daori povo Daori povo? Daori povo, yes Esperanto que el daori povo Ilo, cio, ne? Aha Esa es interesa la temaro Ca e es, cio, di daori Quartago e cio Quartago, yes Ca e es as grande oportuno Porque vivendo o Brasil In tiu Epoco, cio la Estas vintro en la lando Neteo pluvas Ca e vi povos giui E multe in loco Iri ala plagi Tui poste Ca e mi pensas Que la voyage Faridio Si omete Pli bon Pli bon Costai Dum tiu tempo Iri ala plagi Eu estou aqui em Montreal, e estou aqui no Congresso, e espero que a pandemia não me ajudasse no Congresso. Não me ajudasse, não me ajudasse. Já, já, já. Você tenta ir ao Montreal? Você? As nebulas. As nebulas. Sem a pandemia... Dependente. Já, já. Eu acredito que a pandemia agora é a situação. Você? Depois, a vida. Você está em suas casas? Você está aqui? Você sabe que você está em suas casas. Você é o maior do povo já vacinado, não é? Já, já. A memoria é cerca de 7%. Também do Báspar Ludeio trobidas do espectanto do amassar o encontro com o Bush Masco En Brasil sem o Bush Masco é muito louco, não podemos encontrar e esperas que a ferro não tivéssemos nem em dia vivo Você tem a linha entre o Brasil e o Montreal são oportunas? Sim, o sono esse é o problema o sono os malfermes o sono os malfermes o sono malfermes que se importam porque o sono ir ao lato também o sono essa é o mais difícil contagem da região se você irá ao sono você risca preencovim tia é o mais bonito espécie variante a playlist sed por mim devo ir ao canado ter minha filha não lojas em Montreal trevas em iros dom teu congresso caro isso é oportuno por visitar minha nepino minha filhinho minha época eu juz em universitados isso é interessante momento do aula de canada esprantista já la pandemia en canado estás tranquila está sem problema ah ah min e dira ah sen jene venu arunco cai juz entio regiono de quebequio la ferron essas piom controlata multai estas tiui que lo me diras sin ne volas este vacinita né cai estas problemo enteo regiões set cãe venas vintro cãe dum vintro la ferro farise multe plui dangera ti multe restas cheime cãe la uco en la yaro dumil dutectri ocasi en itali triesta minicona triesta triesta estes preta triesta estes preta triesta al brasil brasil l'arabia univul que l'universal congresso casu en curitiba tamen minesties chiu daure univul que eventual pova subtenir jim fernando certe instigos ti un venon de la congresso brasil sed inestias eble chernih javas nun tempe grande vanto da esperantisto e citien internica povos esti ebla situacio que la congresso casu en brasil povos esti endo siu dependes de fernando li diris nen nion ancora sed on iam pri pensis pri curitibo iam de long char es est tre bona urbo por que multe homo ivenu char multe esperantistas en tiu region de brasil sed multe estes en la nord orienta parto que est cefe cearao kai pernambuco sed multe estes kai povas est que ocazu ian en brazil la proxima equveniara ni vidu ja do jam vi do montro vian gastigemon ad cipe do curau la jaro du l'equivar estas do libera ja instigo vien flosilo instigo fernando kial nè brasil en 2000 eblis vidiro stian li iomete pli bon e consider stian bultai mi iinitiatos Sim, eu vou te ajudar. Sim, isso é muito longo. Eu acumularei minha amizade. Eu vejo que não tenho muito, não tenho mais um tempo. Eu vejo que ele gravou essa minha esperança. No ano de 2004 ocasiou que em Brasileiro iria para a Itália. Ah, não, tudo não. Por favor. Não, a Itália não merece isso. Isso é muito bom. Sim, sim, sim. E o fluxo de Fernando está gravando sobre o castigo Saône. E o ex-presidente de UEA, Mark Fetis, quando ele é o presidente de UEA, ele decidiu chegar em Canadá. Ele é Canadá, não é? Sim. E quando ele é o presidente de UEA, ele decidiu chegar em Canadá. em Coreia. Ah, sim. 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 E o Seul e o Montreal concorrentes, ele foi vencido, ele foi vencido, ele foi vencido, ele foi vencido com o Seul, e depois ele foi para o Montreal. ele foi vencido com o Seul. Você diz na Portugal que ele foi retirado as ferramentas, as ferramentas. Ou eu vou procurar a ferramentas ou a ferramentas mais próximas ao mundo. Isso é interessante. Você pode dizer que Fernando Iomete tirou o venho com o Congresso do Brasil. Isso é bom. Nós estamos no setembro de 3 de setembro na ex-herlândia. Eu gosto de ter você em contato. E entre nós está Michel Colombo. Michel? Michel é o colombiano. Se a UCO ocasionou em Brasileiro, Michel é o volante de Vênus, não é? Sim. Parto pleno. É isso de Mexiqui, não é? Ah, perdão, Mexiqui. De Colômbia. Ah, Michel. Sim, perdão. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, Vênus. É isso mesmo. Eu te amo. Eu te amo. Muito bom. Muito bom. Bom, é? Já me este tempo, por fim? Tempo em dormir por mim? Sim, sim. É o tempo em laborar em Correio. Sim, é o tempo em laborar em Correio. Sim, é o tempo em laborar em Correio. Tchau. Tchau, meu caro. Tchau, meu caro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.